Oi gente! Hoje eu trouxe os meus recebidos da Sala Online pra mostrar pra vocês que esse mês eles capricharam na caixinha e eu falei pra vocês num outro vídeo que eu tinha trocado, né? Meu cabelo tava ali zondulado porque só tinha essa opção e daí eu coloquei pra caixado pra ver o que eu ia receber. Então eu recebi esse kit da Hydra, que é o Hydra Vitamina C, né? Meu ritual Vitamina C que vem o shampoo e o condicionador. Veio esse ativador de caixos super óleos que a gente vai testar hoje efeito umidificado, controle de frizz e definição de 3ABC e 4ABC. Tá escrito que tem nutrição profunda. Veio também esse gel aqui, modelador de alta fixação pra todos os tipos de caixos com proteção UV e veio o novo kit da Maria Natureza, que são 3 máscaras pro cronograma capilar. Então temos a hidratação sem pesar, que tem óleo e água de coco, máscara vegana pra cabelos desidratados. Temos a nutrição extraordinária com murumuru e abacate, máscara vegana pra cabelos desnutridos e reconstrução reparadora com CB2 e queratina vegetal, máscara vegana pra cabelos danificados e ressecados. A embalagem ela é toda, não sei se vai dar pra ver aí ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tão vendo que ela é toda reciclável e tal? Deixa eu até ver aqui pra vocês ó, tá escrito sem parabeno, sem sal, sem petrolato, sem corante, sem taxas em animais e sem origem animal. Aí no nutrição ele também não tem petrolato. A única máscara liberada, tá, totalmente, é a de hidratação, que ela não tem sulfato, não tem petrolato, não tem óleo mineral e nem silicone. E nutrição e reconstrução são proibidas. Salon Line deu uma pecadinha nisso, mas tudo bem. Ó, o cheirinho é bem básico, deixa eu ver. Hum, gente, o cheiro da hidratação é perfeita. Maravilhosa. E a embalagem nem se compara, né gente? Pequenininha como eu gosto, que essa daqui provavelmente é só embalagem promocional. E tem a tecnologia Bio 360, né, que é incrível, combinação da natureza com tecnologia que forma um escudo nos fios, garantindo ação antipoluição e antioxidante com proteção térmica e UV. A de nutrição e a de reconstrução tem cheirinho de creme de cabelo mesmo, já a de hidratação tem cheirinho de coco maravilhoso. Então eu vou lavar lá no banho com essa linha, fazer, tipo assim, tudo geralzão aqui com vocês. Vou lavar com essa linha aqui de vitamina C, já vou tirar da caixa, olha, vem assim, né? E vou usar a máscara de hidratação no banho, que é essa daqui. Vamos ver aqui atrás, tá escrito... Aplique a máscara nos cabelos e deixe girar de 3 a 5 minutos. Para melhorar os resultados, utilize a linha Maria Natureza completa. Eu vou passar com vocês, eu não vou passar no banho não. Eu vou lá lavar com o shampoo, aplicar aqui com vocês pra gente ver a aderência da máscara. Aí depois eu finalizo com o condicionador e a gente finaliza o cabelinho juntos. Então eu vou lá pro banho lavar com o shampoo e eu já volto. Então eu vou lá pro banho. Eu estou impactada. Gente, olha o resultado desse cabelo. Será que dá pra ver bem aí? Olha isso. Olha essa definição. Com brilho e sem uma gota de frizz. Deixa eu mostrar atrás pra vocês. Arrasamos. Os produtos que eu testei, então, estão super aprovados. Falta daí eu testar as outras máscaras da marca. Mas assim, o que fizemos hoje, então, né? Finalizamos com estes dois produtos. Eu vou falar um pouquinho. O shampoo. Eu achei que ele limpa bastante. O condicionador, ele é bem molinho. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha. Mas ele condiciona super bem. Eu senti, tipo, uma emoliência nos fios. A máscara, gente. Eu até falei ali. A máscara parece um mousse. A consistência dela é muito... Lembra muito mousse, sabe? Eu amei demais. E na hora que eu enxaguei todo o produto ali, né? Que eu vim pra finalizar, eu já percebi que o meu cabelo tinha dado uma redução drástica do frizz. Eu já tinha percebido ali. Esse produto aqui, quando eu apliquei na mão, eu vi que ele era bem pesado. Então, por isso que eu usei muito pouquinho. Até porque o meu cabelo já tava com a hidratação na medida ali com aquela máscara. Então, eu botei bem menos dele. E coloquei só uma gotinha do gel modelador. E, gente... Eu tô sem palavras de verdade pra esse resultado. Ficou muito lindo, né? Quero que vocês já curtam muito esse vídeo pra me ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você vai amar os vídeos deste canal, eu garanto. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam do resultado. Se vocês já usaram algum desses produtos que eu mostrei. Quero agradecer a sala online que me enviou esses produtos. Estou muito feliz, muito faceira. Porque, realmente, produtos excelentes. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Tenham gostado dos produtos. Enfim, de tudo que eu mostrei. E aguardamos ansiosos para a próxima caixinha da sala online. É isso. Fiquem com Deus. Um beijão. E tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.